Olá criadores, eu sou a Lana, no passo a passo de hoje iremos fazer essa saia de tule para a Agatha criadora Também já fiz uma versão para criança, para minha prima, assim, para você fazer para o seu pet E se vocês quiserem outras roupas pets, como esse chapéu que eu fiz para a Agatha Eu não, minha mãe, a gente pode fazer juntos aqui no Youtube também E te convido a conhecer outras roupinhas pet que eu já fiz, tanto para a minha Agatha, quanto para os meus outros cachorros Ou também para os cachorros da minha tia, tá? Deixa seu gostei, deixa sua opinião aqui embaixo, também terá outros vídeos aqui no canal Bora começar Quem viu esse negócio quietinho aqui, mal sabe como ela é arteira, né amor? 34 centímetros de comprimento e 1,20 de largura O bracinho vai seguindo os 34 centímetros No caso, foi comprado o rolo, criadores, aí o rolo já vem dobrado, ó Aqui tem duas, ó, tem duas camadas e depois mais duas Cortando quatro camadas de tule juntas Com o auxílio de uma fita métrica, você passa a fita na cintura do seu cachorro Olha o que tem pelo da Agatha, tá? A fita afunda Aí marca essa cintura Aqui dá uns 47 centímetros É, a gente tem essa calça aqui E nós já reutilizou para várias outras coisas É, agora você vai cortar o coso usando essa calça, né? É E é uma malha, então... Tem que ser um tecido que estica ou não precisa? Não precisa, né? Precisa Precisa ser um tecido que estica? 9 centímetros de largura Já tá com a costura e tudo O 47 lá, você coloca 5 centímetros maior Então a gente vai colocar 54 centímetros agora Aqui temos a faixa cortada E embaixo o elástico Que ele vai ter o tamanho da cintura do seu pet Que é 47, no meu caso da Agatha Mais esse 1 centímetro aqui de margem Que o elástico ele estica Mas na hora de costurar, né? Vamos fazer uma sobreposição Aqui agora Então você faz esse retrocesso na máquina Ou costura aqui na mão E nessa parte aqui também Você vai dobrar o lado certo por dentro do tecido E vai passar a costura aqui fechando As duas partes já fechadas Você vai colocar Essa costura do elástico dentro do coso De malha E você vai fechá-lo aqui dentro Então você vai colocar ele todo por dentro Da malha E vai costurá-lo aqui na beiradinha Por dentro E aí alguns momentos você vai esticar E dá pra você sentir Costura sem pegar no elástico Sem pegar no elástico Depois você pode controlar o franzido O elástico tem que ficar solto dentro Quando você ativa massa na costura Pós Já pronto Por isso que tem que ser de malha Que ele ajuda a esticar E não fica aquele franzido Essa parte que ficar Você deixa por enquanto Deixa o coso Vamos para o tule Aqui no tule Nós vamos fechar Essas partes Aqui, olha Juntar uma a outra Que tá um metro e vinte, né? De largura Passar uma costura Fechando essa lateral Embaixo é as partes Que estão abertas, ó E aqui em cima É a parte que tá dobrada Então nessa parte Que tá dobrada Já vem Você dobrou o tecido Pra ficar As quatro partes aqui Do tule Nós vamos passar Um ponto grande Pra franzir Aí eu retrocesso Pra trás e pra frente Pra ficar bem forte A costura E É só você descer reto Costura passada Essa é uma máquina Bem antiga Tem vídeos aqui De como colocar motor Toda essa história Aí você vai colocar No ponto maior Da sua máquina Que nesse caso É pra baixo Mas o ponto Que você coloca É na regulagem Pra você passar agora O seu ponto maior Aqui em cima Agora você vai começar A costura Pode ir Mas sem retrocesso, ó Pra franzir Você não dá o retrocesso Você só vai Sem parar Com o ponto maior Que você tiver Da máquina Então aqui, ó Foi as linhas Que terminou Agora você puxa Essas linhas Como você não Deu retrocesso Elas vão começar A franzir E aí você vai Distribuir Esse franzido Pra toda Essa parte Não vai ficar Mais esticada E sim franzida Então tem que ir puxando Então aqui temos Já tá franzida a saia Aqui está o cos Você vai colocar Essa costura do cos Nessa costura da saia Vou colocar Por dentro A costura Ficou por dentro Costura do cos Com a costura da saia E aí você vai colocar O cos pra baixo Assim, ó E aqui já tá Os meus alfinetes Saia que eu amo Por que pra baixo? Porque, ó Você colocando O cos Para baixo Depois quando você Voltar Ele já vai ficar Com acabamento Dessa maneira A baixa Você vai distribuir Vai dar uma franzida Bem na hora De costurar E aí você vai Alfinetando E distribuindo Alfinetado Distribuído Agora sim A gente passa A costura Vai tirando a agulhinha Vai franzindo mais É, vai achantando Assim, ó Uma achantadinha nele E passando A máquina por cima Isso agora Na saia Inteirinha Vai levar um tempinho Aqui E eu já volto Tá linda Aí a parte Do desfile Agatavês Amigas E aí tem Bastante Aqui E Já tá no final Na votação Do desfile Mas aí tem mais Imagens Pra vocês Muito linda Com a saia Chapéu também Foi nós que fizemos Ele é duplo Mas aí depois Eu ensino no canal Pra vocês Vamos focar primeiro Na saia Que olha que linda Que ficou Então aqui tá o cos Olha Ele tá bem mais soltinho Então fica confortável Assista mais sobre o carnapete Esse desfile que teve Dos cachorros No meu instagram Lá nos stories Ou também no meu tiktok É o aplicativo tiktok Eu também coloquei Os vídeos lá Não só da Agatha Mas de outros cachorros Que desfilaram Coloquei Tudo lá Gente pulando Passeando na praça Lá no lago artificial Aqui da cidade Vou revoar Até o nosso próximo vídeo Aí vamos fazer um top Vamos fazer uma blusa Pra depois a gente terminar A camisa Que já tem também A modelagem Aqui no youtube Gratitamente Criadores Sai o prazer Te dizer É o que fiz Tá Tchau 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 Tchau